Quem lucra com a privatização da Petrobras? Recentemente, o Presidente da República anunciou que tem um interesse em privatizar a Petrobras. Com esse anúncio, as ações da Petrobras dispararam mais de 7%. Com certeza, alguém lucrou. Mas isso é para ser investigado. Agora, sabemos quem irá perder com a privatização da Petrobras. Somos nós, o povo brasileiro. O povo brasileiro vai perder porque, com a privatização da Petrobras, não teremos mais o controle dos preços dos combustíveis. Preços esses que hoje só atendem ao capital privado. E não tendo mais o controle dos preços do combustível, obviamente, os preços vão disparar e não teremos mais a quem recorrer. Perderemos, porque também perderemos a soberania energética do país. Ou seja, também perderemos a nossa soberania e estaremos escravos do capital privado. A Federação Nacional dos Petrobras vai fazer a luta contra a privatização da Petrobras, com a sua categoria e com todo o cidadão brasileiro que quer a Petrobras para os brasileiros e a soberania para o Brasil. Contamos com você. Acesse as nossas redes sociais do Observatório Social da Petrobras e junte-se a nós nesta luta. A luta pelo Brasil para os brasileiros, com o Brasil soberano e, principalmente, a Petrobras para os brasileiros. Conto com vocês. Acesse as nossas redes sociais do Observatório Social da Petrobras